O peito ele esquecerou 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 O peito ele esquecer O peito ele esquecer O peito ele esquecer O peito ele esquecerou 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 O peito ele esquecer O peito ele esquecer O peito ele esquecerène O peito ele gutscer teu quente O peito ele esquecero o peito ele esquecerou Desse brilhante Que eu faço com Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Attendre Pas envie d'attendre Que ça passe Pas envie que ça passe Jusqu'à quand ça? Jusqu'à quand supporter ça? Jusqu'à quand ça? Jusqu'à quand supporter ça? any 144 45 600 15 81 28 23 24 Eu ouviu o conto de tes boas imãs Tu contes l'écoute de tes sentimentos Girouettes perverses au-dessus de ma tête Tu tombes de la verse et la tournes en tempête Autant de remontes du fond de mes entrailles Me laisse en arrière-bout de nouvelles fiançailles La lutte est ardue, martèle mon crâne La route attendue, boutelle que l'on se taille